Fala galera do nosso canal no YouTube, tudo jóia? Aqui é Anderson Adrenalina, eu tô aqui tomando meu tererê, tá 36 graus aqui em Curitiba hoje, tô olhando as planilhas aqui e resolvi fazer uma promoção para quem segue nós aí no canal no YouTube. Olha que legal, separei coisas, motos especiais com preço custo, olha que bacana galera. Nós do Anderson Adrenalina somos referências em venda de motos off-road no Brasil hoje. Nós em números de venda e quantidade no estoque, nós somos referência. Então quer comprar com segurança, quer comprar com garantia, é centro off-road Anderson Adrenalina. E vamos parar de papo e vamos começar a separar, eu separei bastante motinha para vocês e essas motos é exclusivo para quem é do nosso canal. Galera, você que está assistindo nós aí, já está vendo esse vídeo, na descrição vai ter o meu contato, o contato da nossa equipe aí, já aproveita, se interessou na moto, já aproveita, já clica, já chama nós aí. Como que é as formas de pagamento, Anderson? Olha que bacana, o Anderson Adrenalina facilita o pagamento no cartão de crédito em até 36 vezes. Olha só, é só Anderson Adrenalina que faz isso. E nós temos mais novidades aí, nós conseguimos financiamento, olha só, nós conseguimos uma linha de financiamento com os bancos e você vai poder andar, sair com a sua motoca num carnezão em 60 vezes. É muito legal, é muito facilidade que é só no Anderson que tem isso aí. Você quer saber como que funciona esse financiamento de qualquer moto em nosso estoque? Embaixo tem o telefone meu, tem o telefone da nossa equipe, chama que a gente explica melhor como que funciona o financiamento. No cartão de crédito em até 36 vezes, olha que bacana. Então aproveita aí, segue nós aí nas redes sociais, está ali no botãozinho, não paga nada, é de graça, segue a gente, dá um like, compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar em mais números de pessoas. E aproveitando, já veja essas promoções aí do vídeo hoje, dessa Yamaha, é oportunidade, é para você já clicar e já garantir a moto lá. Vamos mostrar a moto, Gabriel? Vamos lá. A galera aqui do nosso canal gosta de ver moto, gosta de ver moto. Olha só, galera, YZF 450, ano 2022, 45 horas original, galera. Olha só, essa moto aqui é muito bem cuidada, uma moto super íntegra, personalizada no último. Cubo, aro, tudo personalizado. E olha o que mais legal, galera. Ela é uma 2022, 49 horas original e ela tem Getty. Vocês sabem o que é Getty? Só um acessório desse aqui, você vai pagar aí 12 pila. Olha só, ela vem com a Getty. Às vezes quem consegue importar direto, vai sair na faixa de uns 9, 8, 9. Aqui no Brasil você vai pagar 12. O que é a Getty, para quem não conhece? Além de Getty, manete retrátil, guidão fat bar. Isso aqui, você vai controlar nessa peça aqui, você vai controlar a potência da moto. Você vai mudar o mapa da moto. Ela vai de 1 a 10 a potência dela. Então, o cara que é aceleradorzão, faz um Velocross, faz um Motocross, quer uma moto diferenciada, ele vai e põe o Getty. A Getty, você vai no mapa dela mudar a potência dela de 1 a 10. Olha que bacana. Pilotos próprios, outros profissionais, todos usam. Essa aqui vai ser preço mais barato que original, sem o acessório, ainda vai levar com o acessório. Olha que bacana. Suspensão, as duas é preparada, dianteira e traseira. Dispositivo de largada, manetes retrátil. Olha essa ponteirona. Mostra essa ponteira aí, Gabriel. Olha só. BHP, fibra de carbono, galera. Olha só que top que é essa ponteira. Fibra de carbono. Ponteira dessa, você pode pesquisar aí, Belparts, ponteirona dessa aí, você vai pagar R$ 3,600. Então, vamos colocar ali, R$ 3,600 de ponteira, R$ 12,000 de Getty. Então, R$ 15,000 de acessórios. De acessórios. Olha só. Tabela dessa moto, YZF 450 no 2022. R$ 63,000. Então, está anunciada por R$ 62,900 com os acessórios. Então, só de acessórios tem R$ 15,000. Eu vou fazer R$ 58,900 com a Getty e com a ponteira BHP. E acompanha a ponteira original, os pneus são novos, pastilha nova. A moto é toda revisada, toda periciada. Eu dou garantia. Você vai comprar uma moto segura, vai receber aí na sua casa, em qualquer lugar no Brasil. Olha que facilidade que o Anderson dá. Como que é as formas de pagamento? R$ 58,900 2022 com Getty e com ponteira BHP fibra de carbono. R$ 58,900. Vou facilitar o pagamento em até 36 vezes do cartão. E tem a opção do financiamento, que você que tem interesse, você vai sair aqui com a moto e o carnezinho em até 60 vezes. Olha que bacana. Sobre o financiamento, mais detalhes, chama nós aí na descrição. Vai estar o nosso telefone, meu, de toda a equipe. Como é que funciona o financiamento? Quero passar o cartão. Ou quero pagar a vista. Beleza? Envio. Envio na sua cidade, em qualquer lugar no Brasil, galera. Não tem um lugar que você não vá receber essa moto. Na Cegonheira, capital para capital, a média de valores é R$ 1.900. Estou em Curitiba, minha cidade. Capital do Paraná. Você está em Salvador, na Bahia. Você vai receber a moto lá em Salvador, na base da Cegonheira, por R$ 1.900. Essa é a média de capital para capital. Então, não tem o porquê não comprar. Não faz interior, mas a nossa van leva, a van do freteiro, a Saveiro, vai receber a moto aí na sua casa. Chega aí, você passa o cartãozão, o motorista volta o cartão passado e você fica com a moto. Então, formas de pagamento, facilidade, moto segura, com garantia, é Anderson Adenalina. Então, não perca tempo. Embaixo na descrição vai estar meu contato. Aproveita aí, já dá uma curtida, compartilhe e segue nós aí para fortalecer nosso canal. Galera, outra coisa aí importantíssima, bacana. Você que está procurando qualquer moto, que você não vai ver nesses vídeos nossos aí, não está vendo? Nós temos a maior carteira de clientes com motos à venda. Você pode seguir a gente ou entrar em contato no nosso Classificados Anderson Adenalina. Digita no Google Anderson Adenalina, vai aparecer nossos Classificados, vai ter as motos lá. Nós temos as nossas redes sociais com mais de 500 mil visualizações por mês, que é o TikTok, o Instagram e o YouTube. Então, não perca tempo, não corra risco, compre com segurança. E você que quer vender, venda com segurança. O lugar certo de você vender a sua moto é no Anderson Adenalina também. Nós temos várias opções para você vender a sua moto com segurança e com rapidez. Olha que bacana, olha só. A moto consignada aqui na loja, dentro da loja existe um contrato de consignação com seguro contra roubo e incêndio. Nós vendemos a moto para você em até 60 vezes você vai receber a vista, sem incomodação nenhuma. Para você mandar a moto para nós aqui, tenha dificuldade, quer só anunciar? Temos a opção de você anunciar e nas nossas cinco plataformas, um custinho de R$ 150,00, até você vender a sua moto. Então, nós vendemos a moto para você, nós vendemos a sua moto e nós vendemos a moto para o cliente. Então, o lugar certo é Centro Off-Road e Anderson Adenalina. Não perca tempo, não corra risco. Embaixo vai estar na nossa descrição. Nós temos nossas redes sociais lá, siga nós nas redes sociais, compartilhe esse vídeo aí e dá seu like. Beleza, galera? Próximo. 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 Próximo.